Querem nos ver ligar, quase nos matar Ah, de pesar que esta louca não gosta de mim Sempre que passeamos, nunca regressamos Sim, mas se deu uma briga no início ou no fim É que o ciúme, nosso grande amigo Ou está com ele, ou está comigo Ou está com ele, ou está com ele Só não vamos mais brigar Depois que o amigo Silvio nos abandonar O saxofone de Aruíra Ah, toca bem Ah, toca bem E eu acho ele uma graça Ah, eu acho ele uma graça Ah, ele é bonitinho, ele é bonzinho Você está com ciúme? Não vai pra que ciúme? Só porque ele toca saxofone, você não? Só porque o saxofone ele é grande, o senhor me quer Ah, que bobagem Você ganha muito mais do que ele no jornal É que o ciúme, nosso grande amigo Não está com ele, ou está comigo Eu já disse a ele, só não vamos mais brigar Depois que o amigo Silvio nos abandonar Depois que o amigo Silvio nos abandonar Ah, isso é desculpa